Olá meus amigos, voltamos aqui ao parque, fazer as nossas caminhadas semanais, o que faz bem para a saúde, né? Estamos aqui no parque de Lavras, na cidade de Salto, e vamos fazer mais uma caminhada da semana, aqui retornando a nossa série de vídeos de paisagens naturais, o nosso quadro aqui no canal, e vamos que vamos, desde já, se você estiver gostando do nosso vídeo, por favor deixa um like, deixa um like aí no capricho, toque no sininho para receber todas as notificações, sempre marcando nas opções todas. Nossa paisagem aqui na nossa frente, é essa aqui, ó, ali atrás é a paisagem do Rio, né? Rio Tietê, paisagem muito linda, ó, aqui a lateral são várias pedras aqui ao nosso lado, muito lindo. Então, se você estiver gostando aqui do nosso vídeo, das nossas aventuras, deixa um like aí. Está na época da florada das bromélias, né? Aqui tem várias. Como vocês podem ver aqui, ó. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.